Hoje a gente vai falar sobre uma solução econômica, sustentável e prática para os problemas do transporte urbano. Estamos em Diadema, município de São Paulo e o nosso bate-papo empreendedor é com o Vitor Hugo Cruz, fundador e um dos sócios da Vela, uma fábrica de bicicletas elétricas. Vitor, como é que começou essa história? Conta pra gente. Bom, eu conheci a bicicleta elétrica em 2012, estava no fim da faculdade, eu estava cursando engenharia mecânica e no fim de 2012 eu comecei a pesquisar e vi que lá fora era uma opção de transporte, que as pessoas estavam começando a utilizar e na época eu participava de um programa de trainee numa empresa de engenharia ambiental e eu estava buscando um meio de transporte mais eficiente para ir trabalhar e eu decidi montar uma bicicleta elétrica que viria a ser inicialmente para mim. E acabou que o projeto que eu comecei, que eu achei que ia durar seis meses, um ano, para conseguir montar uma bike, ele está até hoje, até hoje eu estou trabalhando nele. O primeiro protótipo a gente divulgou ele entre os amigos e familiares, aí a gente fez uma campanha de financiamento coletivo na internet, a partir dali a gente começou a receber pedidos das pessoas querendo uma bike para eles também, uma bicicleta, uma vela. Esse início que você falou, deve ter sido muito difícil, você falou arrecadar verba, dinheiro pela internet, isso é uma vaquinha virtual, é isso? Isso, o financiamento coletivo você apresenta uma ideia, não chega a ser um investimento porque as pessoas não se tornam sócias da empresa, mas são pessoas que apoiam alguns projetos e que elas se interessam e em troca elas recebem algum tipo de bonificação. Vocês têm lojas também, aqui na capital paulista vocês têm uma loja e também tem no Brasil, é isso, em outras regiões? Sim, sim, a gente iniciou aqui em São Paulo e até hoje grande parte das vendas e dos nossos clientes estão aqui em São Paulo, acho que mais de 90%, mas no ano passado a gente captou investimento para ampliar um pouco o nosso mercado e poder oferecer a vela para outras cidades. Aí a gente montou uma loja em Brasília, uma no Rio de Janeiro e uma em Curitiba, então além de São Paulo, agora a gente está nesses pontos também. Um empreendedor super novinho, o Victor tem apenas 29 anos, depois disso começou com 22? 22! As pesquisas sim, mas antes não era uma empresa, não era uma coisa mais séria, na época quando eu tinha 22 era eu no meu quarto e um monte de ferramenta e peças de bicicleta. Para quem não quer fazer muito esforço, não curte pedalar muito, é a melhor opção para uma bicicleta. É, então, a bicicleta elétrica... Na verdade tem que dar uma pedalada. Sim, a legislação ela só permite o uso do auxílio elétrico enquanto você pedala, então você não pode usar ela como uma moto. Mas assim, de fato, as pessoas que buscam a bicicleta elétrica, elas veem já na cabeça um meio de transporte, não necessariamente uma maneira de fazer exercício físico, sabe? Então, elas enxergam como um meio de transporte para você ir todo dia para o trabalho ou usar diariamente nos trajetos, né? Mas, sim, tem gente que pedala, que deixa o motor na potência mais baixa e aí pedala um pouco mais ou usa ela até desligada em alguns casos. A gente está vendo também imagens agora da loja da Vela que vocês têm na rua Cunha Gágua, em Pinheiros. E a gente acompanha também a parte de manutenção, né? Toda uma assistência técnica que vocês têm, tudo isso tem lá. Sim, sim. Então, em todas as lojas a gente conta com uma oficina que é capaz de fazer qualquer tipo de manutenção, substituição de peças também. A gente também conta com um serviço de leva e traz, então a gente oferece um serviço de ir na casa da pessoa, retirar a bike, fazer a revisão e a manutenção e depois devolver ela com o serviço feito já. Isso a gente oferece aqui em São Paulo, mas a gente deve começar a oferecer nas outras cidades também. Mas é isso, a manutenção dela é uma manutenção bem simples. É a manutenção de um bicicleta normal, assim, regulagem de freios, pneus, alinhamento de roda. A parte elétrica em si, a bateria, a parte elétrica, ela não exige manutenção nenhuma. As peças de onde são? Então, a gente tem uma gama bem grande, assim, de fornecedores, sabe? A gente trabalha com mais de 40 fornecedores no total, né? Boa parte deles ainda estão fora do Brasil. Então, são fornecedores da Coreia do Sul, no caso das células da bateria. A gente tem bastante fornecedor na China, Taiwan e uma outra parte aqui no Brasil também. Então, a gente faz a compra tanto de matéria-prima quanto de componentes, ou para a gente fabricar aqui algumas peças ou para entrar na linha de montagem. As maiores dificuldades que você encontrou e como é que foi para superá-las? Olha, eu acho que o maior problema que a gente teve, a gente gosta de falar que é um problema bom, né? Porque foi o fato da gente ter uma demanda muito alta e a gente não conseguir atender essa demanda. E quando isso começou a se acumular, começou a crescer muito, a gente ficou bem preocupado, porque tinha gente que reclamava, algumas pessoas estavam desistindo da compra, porque não queriam esperar 3 meses, 4 meses. Estrutura. É, exatamente. A nossa capacidade de produção, de fabricação. E aí, no meio do ano passado, a gente recebeu um aporte de investimento e a gente destinou 100% desse aporte aí para montar essa fábrica maior que a gente está hoje. A gente tem uma capacidade produtiva 4 vezes maior do que a gente tinha no começo de 2018. E aí, no começo, Vitor, você falou sobre o financiamento coletivo. Sim. Que dica você pode dar para quem está atrás disso aí hoje? Primeira coisa, a pessoa tem que gostar muito do que ela está desenvolvendo. E eu acho que quanto mais pessoas gostarem, mais pessoas se identificarem com aquele propósito, com a sua ideia, eu acho que mais fácil vai ser. Eu acho que se talvez a pessoa pensar em desenvolver alguma coisa para um público muito específico, muito pequeno, eu acho que isso pode gerar um pouco de dificuldade para ela na frente. Você ainda está atrás de investidores ou não? Então, a gente, como falei, a gente ainda é uma startup, a gente está testando esse modelo de negócio, assim como outros modelos que a gente está desenvolvendo. A gente está abrindo uma sessão dentro da empresa para desenvolver baterias de lítio para uso em outros mercados, né? Como painéis de energia solar, como postes de alimentação e energia solar para a zona rural. A gente tem um outro modelo também de negócio que está relacionado com locação para empresas de entregas. Então, aplicativos de entregas, por exemplo, o iFood. A gente também está desenvolvendo um sistema de compartilhamento de bicicletas elétricas. Então, assim, são vários projetos que estão andando em paralelo. E, com certeza, se a gente quiser enxergar aí uma migração para o uso da bicicleta como meio de transporte e também de outras fontes de energia para iluminação pública ou qualquer coisa do tipo, eu acho que o investimento, a captação de investimento, ela acelera esse processo, essa migração. Eu acho que é sempre válido. Eu não sei se a pergunta é indelicada, mas já não trabalha mais no vermelho. Hoje é no azul mesmo. Hoje a gente tem uma geração de caixa positivo, mas o final, o resultado é sempre negativo. A gente está sempre trabalhando, investindo mais do que as receitas. Os nossos custos ainda são maiores que as nossas receitas. A gente está sempre reinvestindo e buscando crescer com esse investimento. Agora tem uma coisa, né? Todo mundo quer fazer uma degustação, o chamado Test Drive. Existe também aqui? O cara quer chegar para comprar uma bicicleta elétrica. Posso dar uma pedalada? Como é que funciona isso? Sim, sim. A gente acha que o Test Drive é a parte mais importante para a pessoa escolher qual é a bicicleta elétrica que ela vai comprar. E eu acho que principalmente para ela conhecer a bicicleta elétrica, né? Porque muitas pessoas, elas têm uma ideia do que seja, mas de fato você precisa subir em uma e testar e sentir como que é o auxílio do motor. Ela pode atingir quanto de velocidade? Então, pela legislação, a gente só é permitido fornecer bicicletas que atingem no máximo 25 km por hora. Isso é uma regra do CONTRAN. O motor também pode ter no máximo 350 watts de potência. Mas é uma regra que para a gente funciona, porque a pessoa não precisa de habilitação. Ela simplifica muito o uso da bicicleta elétrica, sabe? Ela torna a bicicleta elétrica, ela coloca a bicicleta elétrica no mesmo padrão que a bicicleta convencional. Para os próximos 10 anos, como é que você enxerga a Vela? Como é que você enxerga o Vitor Hugo e o empreendedorismo aqui no país? Ou é fora dele também? Então, a Vela, eu acredito muito que a bicicleta elétrica tem um futuro bem sólido e longo. Então, eu acho que ainda assim, depois de 10 anos, a gente ainda vai estar crescendo bastante. Eu acho que é uma ferramenta que mexe, que depende da cultura, da mudança de cultura das pessoas começarem a usar a bicicleta como meio de transporte. E eu acho que isso pode levar aí gerações até a gente conseguir chegar num ponto que a gente acredita seja saudável para as cidades. Eu espero estar junto com a Vela ainda, depois de 10 anos. Mas a gente, em relação ao empreendedorismo no Brasil, eu acho que o Brasil é um lugar bem difícil de se empreender. A gente passa por várias dificuldades, a gente vê que conversando com pessoas que estão fora do Brasil é uma realidade muito diferente. Eu acho que é um país que é muito promissor, né? É um país gigante, a população é muito grande também, o espaço. Então, eu acho que é um país com muito potencial no geral. Fala um pouquinho pra gente sobre o Sebrae. Então, eu pesquisei bastante na época que eu estava desenvolvendo o primeiro protótipo, né? Eu acho que principalmente quando a gente começou a conversar com investidores, que aí foi quando a gente começou a precisar ter mais organizadas informações da empresa, de plano de negócios, o fluxo de caixa, a organização contábil, plano tributário. E eu comecei a pesquisar bastante em materiais que já estavam disponíveis na internet, que vieram do Sebrae. Então, pra finalizar, quantos funcionários hoje aqui na Vela? Então, a equipe hoje, no geral, a gente tem por volta de 50 pessoas. É um número que está aumentando bastante também. No ano passado, a gente tinha por 20 pessoas. Provavelmente, até o fim do ano, a gente teve a aumentar aí com o aumento da capacidade produtiva. A gente tem pessoas que entraram aqui com 17 anos e hoje estão há 3, 4 anos na empresa e tem um potencial muito grande. Então, a gente se orgulha bastante de estar com o aumento dessa equipe aí, né? Formando novos profissionais e jovens. Legal, foi muito bom conversar com você. Muito obrigado por atender a gente. Parabéns por tudo isso que vocês têm aqui. Obrigado. Com o Vitor Hugo Cruz, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor. Obrigado. 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 Obrigado.